Bom, eu tô gravando isso aqui meia-noite e 15, esse vídeo tá sendo bem tarde, não sei que horas esse vídeo tá saindo, mas eu vou pra logo em seguida que eu terminar de gravar. Tava vendo aqui o The Game Awards, né, a cerimônia que dá o... é como se fosse um Oscar dos games, né, eles dão prêmios pra jogos que tem a melhor narrativa, a melhor trilha sonora, enfim. É como se fosse um Oscar dos games, eu vi aqui e vi que o Tony Hawks parece que ter 1 mais 2 ganhou o prêmio de melhor jogo esportivo do ano. Pra mim, Tony Hawks parece que ter 1 mais 2 foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Esse jogo, posso dizer que salvou o meu 2020 ao lado do Ori and the Will of the Wisps, que foi outro jogo incrível que eu joguei esse ano. Mas eu quero dar uma atenção especial pro Tony Hawks parece que ter 1 mais 2 nesse vídeo. Vai ser um vídeo rápido, não vou falar tanta coisa, vai ser acho que uns 5 minutos de vídeo por aí. Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, pra quem não gosta de jogo esportivo ou não gosta de jogo de skate, essas coisas todas, por favor, jogue o Tony Hawks parece que ter 1 mais 2, que é um jogo fantástico. Eu já conheço a franquia Tony Hawks há muito tempo, comecei lá no PS1, o meu Tony Hawks favorito disparado até hoje é o Tony Hawks parece que ter 4 do PS1, foi o que eu mais joguei. E esse Tony Hawks parece que ter 1 mais 2 é um bom jogo, apesar de algumas coisas que eu não gostei. Eu acho que esse modo multiplayer eu acho que não deveria ter, eu acho que o Tony Hawks deveria seguir o seu jeito desde que ele começou, que foi aquele jogo mais single player mesmo, sem modo online. Mas mesmo assim eu gostei demais do game, eu também não gostei de algumas coisas que eles fizeram, que era que eles adicionaram o desafio a mais nos mapas, acho que isso ficou muito desnecessário, porque eu sou a favor dos jogos do jeito que eles foram criados, o Tony Hawks sempre teve, ele sempre teve a sua linha de jogo, e assim, ele é um remake, um remake não, um remaster da versão, do primeiro Tony Hawks do segundo. Então eu acho que pro jogo ter sido ainda melhor, eles deveriam ter feito, eles teriam que apenas ter melhorado o gráfico do jogo, e não ter adicionado coisinha a mais, multiplayer, acho que isso foi um pouco viajado. Mas em si o jogo é muito bom, a trilha sonora é muito boa, eles adicionaram novas músicas, músicas legais, inclusive a música do Charlie Brown Jr. com o Fisco, que basicamente eu não escutava muito essa música do Chorão, mas ao jogar Tony Hawks para o Skater 1 mais 2, eu fiquei lembrando de alguns momentos onde eu escutava a música do Charlie Brown Jr. e essa música combinou perfeitamente com o game, mesmo eu não ouvindo muito ela. Mas enfim, só pra falar isso mesmo, se você não gosta de jogo esportivo, ou tá tentando jogar, eu recomendo que você jogue esse jogo, porque esse jogo é muito bom, um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, e esse prêmio é mais do que merecido, porque o game ficou muito bom, ficou muito bacana. E é isso, eu pretendo em um momento fazer uma review desse jogo, eu ainda tô jogando o jogo, eu tô no level 64 se eu não me engano, ainda falta fazer muitas coisas no game, só que pelo que eu joguei, eu já achei o jogo muito bom, e pra quem tá interessado em jogar, eu recomendo muito jogar o Tony Hawks para o Skater 1 mais 2, você que jogou a franquia Tony Hawks para o Skater e depois parou, ou você que nunca jogou um jogo de skate antes na vida e tá tentando jogar agora, eu recomendo que você jogue o Tony Hawks para o Skater 1 mais 2, que tá muito bom, beleza? Então é isso aí, videozinho rápido, só falando do Tony Hawks para o Skater, e nos vemos no próximo vídeo de comentado, beleza? Então, falou!